Ei, eu sou o meu, o direitinho de diferença Ei, eu sou o meu, se levantar tudo, bitch Tá, 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 difícil Oxi Vem em frente, hoje é dia de rua, tem pra ninguém Vem, chama as amigas pra dançar, tô sendo trem Cintura de mola, vem dançar, desquebradinha Mexe o corpo todo Vem, vem que hoje é dia de rua, tem pra ninguém Chama as amigas pra dançar, tô sendo trem Cintura de mola, vem dançar, desquebradinha Mexe o corpo todo, dá uma travadinha Dá travadinha, dá travadinha Mexe o corpo todo, dá uma travadinha Dá travadinha, dá travadinha Mexe o corpo todo, dá uma travadinha Vem em frente, maninha E, isso aqui Ei, Yasmin, tá bom? Tá bom? Vem, vem que hoje é dia de rua, tem pra ninguém Chama as amigas pra dançar, tô sendo trem Cintura de mola, vem dançar, desquebradinha Mexe o corpo todo Vem, vem que hoje é dia de rua, tem pra ninguém Chama as amigas pra dançar, tô sendo trem Cintura de mola, vem dançar, desquebradinha Mexe o corpo todo, dá uma travadinha Dá travadinha, dá travadinha Dá travadinha, mexe o corpo todo Dá uma travadinha Dá travadinha, dá travadinha Mexe o corpo todo, dá uma travadinha E esse é o meu dia, e esse é o meu tio É, e assim, tá bom?